Olá família, olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Josiane Marani, professora da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a nona semana do lição de casa para as turmas de Pré 1 e Pré 2 e hoje trago como sugestão um conto muito conhecido e apreciado por vocês, criança, Pinóquio. Vou estar sugerindo aos pais que façam a leitura da história, mostrando as imagens para as crianças, falando sobre os personagens. Depois de lida a história, converse com as crianças sobre os personagens, os acontecimentos, as causas, porque esse conto nos traz uma mensagem muito importante, que mentir é muito feio. Após realizar a leitura, escreva numa folha de sulfite o título da história. Peça a papai e mamãe para que a criança te ajude nessa escrita, perguntando para a criança qual que é a primeira letra, quais as letras que compõem esse título, assim você vai estar ajudando a estimular a linguagem oral e escrita dessa criança. E depois peça para que ele faça um desenho bem bonito da parte da história que mais gostou. Após realizar a leitura com as crianças, papai, mamãe, agora vocês podem estar escrevendo o nome dos personagens com letras móveis. Só que para isso, mostrem para as crianças os personagens da história, para ficar mais fácil para que eles memorizem quem são os personagens. Caso vocês não tenham o alfabeto móvel em casa, pode estar sendo confeccionado com materiais como? Vocês podem estar tirando da internet para poder estar fazendo recorte ou até mesmo quadriculando uma folha sulfite. Eu ainda fiz até com material mais simples. Eu quadriculei duas folhas dessas de papelão. Depois, na escrita do alfabeto, peça para que a criança escreva ou até mesmo a própria criança pode ditar as letras para você, papai e mamãe, você vai escrevendo. Depois de escrever essas letras, você recorta e foi assim que eu fiz o meu alfabeto móvel com material simples que eu tinha em casa. E depois disso, só formar os nomes dos personagens da história. Isso vai ser muito legal e vocês vão adorar. E para finalizar, vou fazer agora com vocês uma brincadeira e ensinar a confecção de um brinquedo. A brincadeira chama-se fui à feira. Eu fui à feira e comprei banana e maçã. Eu fui à feira e comprei banana, maçã e uva. E assim por diante. Ganha quem acertar a sequência e não repetir as palavras. E agora, vamos confeccionar um brinquedo. Este brinquedo chama-se pé de lata. Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais, como duas latas de leite em pó, tá? Um fio de nylon, que pode ser a cordinha de varal, que vocês já conhecem, ou um barbante. Para fazer esse brinquedo, vocês deverão fazer um furinho aqui no fundo da lata. Mas esse furinho não é vocês, crianças, que vão fazer. É o papai ou a mamãe. Fez o furinho, vocês vão passar o fio de nylon, vão dar um nó bem forte e assim na outra lata também. Depois de feito, vocês vão decorar com o material que vocês tiverem em casa, tá? Decorem junto com a mamãe, com a família. Se divirtam bastante. Espero que vocês tenham gostado. Brinquem bastante, fiquem em casa, compartilhem o link com a família, com os amigos e até a próxima.